Mano, eu recebi um negócio Pois é, eu separei um espacinho, meu PC não está mais aqui no meu quarto Não vou mostrar porque eu tava meio bagunçando ainda Mano, eu recebi uma coisinha de uma loja Um presentinho, né, velho Eu recebi um presente de uma loja Eu tapei aqui minhas informações, né Vocês não saberão onde eu moro Mano, eu tô curioso, velho Eu não sei o que é que pode ser, né Eu esqueci de pegar uma faca Meu Deus, eu sou um puta que eu tô feliz Porque eu nunca recebo nada Eu nunca ganho nada de patrocínio Oh, meu Deus Então eu fiquei feliz que eu recebi alguma coisa pra fazer vídeo Eles falaram, você quer que a gente mande? Você pode gravar um vídeo? Ah, eu falei, beleza, manda aí E eu quero ver o que é Então, bora Vou ter que rasgar na marra, velho Let's go Oh Tá, tá abrindo Meu Deus do céu Ah, tem espuminha aqui, bonitinho Pera, deixa eu abrir aqui um pouco, gente Pera Meu Deus, tá Já tá dando pra dar algumas olhadinhas O que é isso, velho? Que caixinha bonitinha Eu não sei Eu não tô conseguindo ver direito O que que é? Calma, deixa eu... É caixa misteriosa Meu Deus Aí, saiu, saiu, saiu Sai pra lá Pronto Está aqui Tem uma espuminha Dá pra tirar essa espuminha? Deixa eu tirar Tá, tirei a espuminha, mano Ai, eu tô nos rios Eu nunca ganhei nada Então eu tô feliz Hoje eu estou recebendo um presente De uma loja, velho Eles foram super fofos Comigo por mensagem Então, ai, eu tô... Ai, ai Já devo dizer É a Fifine Que me mandou O produtinho Então, vamos ver Estou abrindo Oh Oh, meu Deus É um microfone A M8 Streaming e Recording Microphone Gaming Óbvio, né, velho? Eu sou muito gamer Aqui, ó Tem no Switch Aqui, ó Aqui, ó YouTube Gaming, entendeu? É gamer, velho Então, ai, estou recebendo um presentinho Gamer Que microfone bonitinho Meu Deus do céu Two Audio Connections Dá pra botar USB-C E XLR, né Que é a entrada de mesa de som, eu acho Muitas coisinhas Detalhezinhas interessantes Tá, vamos abrir Que eu tô curioso, velho Ok, descobri como é que abre Agora vamos puxar Oh, olha só Fifine O M8 User Guide Olha, que bonitinho Tem um sorrisinho aqui, ó, velho Um sorrisinho Que fofo É a Fifine Que me mandou o microfone Como eu disse Eles são muito fofos Eles são fofinis Temos algo O que é isso? Eu não sei Parece Uma rodinha Espero que eu possa julgar Não, mentira Eu não sei o que que é isso Vou deixar aqui do ladinho Pra não quebrar E eu tiro essa espuminha Oh, ele é branco Yeah Na verdade eu menti pra vocês Eu devo admitir Eu menti pra vocês Eu, eu sabia o que era Eu escolhi o microfone branco E eles me enviaram Meu Deus, ele é muito bonito Caraca, que qualidade, velho Ah, é a base dele É a base dele Eu vou encaixar aqui Ok, deixa eu encaixar ele aqui Oh, caraca Oh, que lindo Velho Caraca Oh, ele é muito bonito Eu quero ver ele com o LED Lá no meu PC Nossa, que gostosinho Os botãozinhos É uma soft É macio, sabe É aquele negocinho macio Não é secar Souduro É macio Tem a espuminha aqui, né Vou tirar a espuminha Dá Ah, aqui é a cápsula do microfone Interessante Então ele já vem com pop filter Eu acho isso muito bom Enfim, eu tenho outras utilidades Pra esse microfone Ele vai ser útil em outras Outras coisas pra mim Mas enfim Mano, tô curioso Eu quero ver a qualidade de áudio dele Quero ver se é bom realmente Mas mano, devo dizer Ó, deixa eu organizar aqui Pera, deixa eu botar esse negócio pro lado Vou mostrar pra vocês ele bonitinho Ó, agora sim Um unboxing de verdade Ó, nossa Caraca, velho Que microfone bonitinho Meu Deus Parece gostosinho Eu não sei Ai, velho Eu quero ver o LED deles Como é que é Ai, nossa Meu primeiro presente Ai A Fifine é uma marca ótima Meu microfone antigo Era o da Fifine Eu curtia muito ele Depois eu vou fazer os testes Eu vou mostrar pra vocês A qualidade de áudio dele normal Posso ensinar pra vocês a tratar também Que é Youtubers tem que tratar áudio, tá Eu já digo isso É super necessário Então, nossa, velho Muito da hora Ele é branquinho Eu adoro coisas brancas O meu setup eu tenho tudo branco Muito obrigado, Fifine Eu não sei se dá pra botar ele num braço Será que dá? Ah, na real Acho que dá pra botar aqui, né Nesse negócio aqui no braço Hum, se pode dar Fifine Se quiser me mandar um braço Eu agradeceria Beleza, mano Trouxe aqui o microfone pro quarto Se liga O meu setup ainda não tá muito bem Vontadinho Tá faltando um monitor aqui, inclusive Mas talvez eu deixe com dois só Ultimamente eu tava usando mais assim E eu acabei me acostumando Eu acho que três, inclusive É demais Olha ali ligadinho com o LED Vocês não tinham visto? Ó, mano Aqui no botãozinho dá pra trocar as cores do LED, velho Olha que da hora Tem um monte de corzinha Muito bonita, velho De verdade Deixar aqui no roxinho, né Rosinha Muito bonito Eu já devo dizer Por ser muito barato Eu recomendo muito pra quem tá começando a ter um canal Quer virar penitube Quer virar youtuber Fazer coisa na internet, velho Eu apertei o botão sem querer Eu recomendo muito Porque é barato E, cara Qualidade de áudio Às vezes é mais importante Que todo o resto do seu vídeo Então, é Se vocês quiserem Tá aí Bora testar, velho Bora ver Como é que é o áudio do microfone Vamos lá Fifine Bora gravar Olha só, mano Eu peguei um Tails no Burger King Eu queria até pegar o Sonic Mas não deu, velho Já tinha acabado O que acontece? Eu peguei o Tails Ele é bonito Bora fazer os testes, velho Oi Estou testando Falando Oi, oi Bora ver Como é que fica a qualidade do áudio normal Sem tratamento nenhum Falando normal Bom dia Oi É isso, mano Basicamente não pega nada de ruído Ó Em silêncio Não pegou nada de ruído Nada de barulho Muito limpinho Caramba Muito limpinho mesmo Oh my god Assim eu cheguei muito perto Oi, oi, oi Aí só fica um palmo Não palmo Aqui seria um palmo Mas ninguém fala tão longe Então eu chego um pouquinho mais perto Eu acho que tá Mano, tá da hora Tá da hora Agora eu vou tentar com um tratamentozinho Só pra ver a diferença De como é que fica, beleza? Tá, já mudei Agora tá um pouquinho mais estretadinho Bora gravar Oi, oi Testando Falando Eu não nasci gay Tá, eu não sei exatamente o que eu posso falar, velho Eu só quero testar pra ver se fica bom Eu não sei dizer Talvez isso aqui não fique tão bom Porque tá configurado pro meu microfone Que eu uso normalmente Usualmente, né? Mas bora ver como é que fica Com o Fifine Eu acho que ele fica Mano, ele tem uma qualidade muito da hora Tá, vou falar pra vocês Nossa, tipo assim Ele não pega nada de barulhinho de fundo Isso é incrível, cara Porque esse é um dos principais problemas Em questão de microfones E ele já vem com pop filter Isso é muita hora Deixa eu falar pertinho aqui Inclusive tem que falar No centro dele Na boquinha dele É diferente É diferente Enfim, é basicamente isso Eu acho que dá pra gente ter o sotaque Com o microfone E é isso, velho Comenta aí o que vocês acharam Enfim, é isso, gente Então, até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau